Fala galera, tudo bem? Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou Bia Galev, vim dar um panorama geral sobre a luta entre Matheus Nicolau e Manel Cap, uma luta muito parelha, difícil de pontuar. O primeiro round foi claro do Matheus, ele conseguiu quedar duas vezes, fazer o jogo dele, trabalhar ali no jiu-jitsu, coisa que o Manel Cap estava tentando defender ali, também bem esperto na movimentação ali por baixo, no chão, estava bem ligado realmente na luta. O segundo round, mais do Manel Cap, porque a luta foi mais pra trocação e o Cap com uma mão muito rápida ali, era difícil até de ver qual golpe ele tava dando, porque ele realmente é muito rápido. E nessa, o Matheus Nicolau ficou muito mais colado na grade, ele tava trabalhando ali a movimentação, mas muito próximo à grade, achei até que pudesse dar algo errado ali, porque realmente ele absorveu bastante golpe. E no terceiro round, foi difícil realmente de pontuar, porque os dois estavam indo muito bem, tanto é que foi decisão dividida, difícil mesmo de pontuar essa luta. Matheus Nicolau soltou bons golpes, principalmente os cruzados ali por fora, que ele tava acertando bastante. Manel Cap parecia que não tava sentindo, Bateano parecia que tava na pedra ali, mas o que vale realmente é a quantidade de golpes quando a luta vai pra decisão do juiz. Claro que tem uma série de fatores, mas nesse caso, Matheus conseguiu se mostrar ali merecedor da vitória, né, até conseguiu também colocar um chute ali que tirou bastante a base do Manel Cap. Cap também conseguiu soltar bastante o jogo dele, realmente ficou complicado de pontuar, olha se eu fosse ali juíza na hora, não queria estar na pele, porque realmente talvez desse uma puxadinha da sardinha pro Matheus Nicolau. Mas, assim, como a gente não tá aqui pra julgar e sim pra comentar sobre a luta, achei muito bom essa vitória do Matheus Nicolau, que retorna pro UFC, se eu não me engano, depois de três anos. Ele havia sido cortado do ultimate naquela época em que a categoria dos moscas não ia mais existir, e que o Serrudo não tinha vencido ainda o Demetrius Johnson, não tinha ninguém ali pra realmente bater de frente com o Demetrius, né. Dana White tava cogitando acabar com a categoria dos moscas e nessa ele demitiu muita gente, inclusive o Matheus Nicolau, então retorno merecidíssimo. Ele que é namorado da Luana Pinheiro, logo logo ela estreia também no UFC, então a gente vai ficar de olho nesses dois aí. Se inscreva aqui no canal, deixe um like se você gostou desse vídeo, não se esqueça de ativar as notificações, o sininho do lado da palavra inscrito, porque assim você fica por dentro de tudo que rola aqui no Olhar da Luta, tá bom? Falou!